parabéns, sua inscrição foi concluída e você receberá o login e a senha de acesso por e-mail verifique também sua caixa de spam, pode ser que tenha caído lá se você usa Gmail, verifique na aba promoções, procure meu e-mail e arraste para a caixa de entrada espere mais alguns minutos, continue assistindo este vídeo eu tenho um recado rápido e muito importante para você antes, deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Roberto Silva e eu inspiro e ajudo seminaristas e pessoas como você que desejam aprender tudo sobre homilética dominar os ensinamentos da bíblia e tornar-se um verdadeiro pregador da palavra de Deus eu não sou nenhum aventureiro no mundo eclesiástico eu já atuo no ministério pastoral há 20 anos e após exatos 20 anos no pastorado auxiliar e como membro da primeira igreja batista em João Pessoa as experiências vividas por mim e pela minha família nos dão a sensação de um resultado e edificante convivência entre os irmãos sobre a direção divina a ponto de podermos usar uma das mais belas expressões do profeta Samuel Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e ao longo desses 20 anos contribuímos em diferentes áreas da igreja como diretor de expansão e desenvolvimento, coordenador acadêmico e professor da Fainó Faculdade Evangélica do Nordeste, superintendente da Fundação Fé Viva professor da Escola Bíblica Dominical, pastor das igrejas do Porto do Capim Alagoa Nova, Campina Grande, João Pessoa, discipulador, formador instrutor de líderes e ministérios, conferencista e pastor do Ministério de Células Sou graduada em Teologia e Direito, possuo ainda uma formação acadêmica em Filosofia aluna especial do mestrado em Filosofia, pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública mas antes eu quero lhe mostrar um método que está sendo muito eficaz para o preparo e a postura do pregador no púlpito e sobre a melhor forma de preparação e apresentação do sermão vou esperar cinco segundos para que você possa pegar uma caneta imagine esse cenário e se de repente você fosse uma pessoa reconhecida como especialista e autoridade no seu ministério da pregação e se de repente você se tornasse muito procurado e se você se tornasse uma referência em seu ministério isso soa estranho? eu também costumava pensar assim até que isso aconteceu comigo e com centenas de alunos nos últimos anos eu já ministrei diversos sermões em igrejas, encontros de casais e retiros para as minhas próprias ovelhas como para outros públicos de outras igrejas por onde passei eu também usei exatamente o mesmo método que eu estou prestes a lhe mostrar para me tornar uma referência no meu ministério e como pregador a única coisa que te diferencia de todos método aqui você pode ver um pouco da minha trajetória da minha história como pregador como pastor como expositor do conhecimento bíblico e teológico assim como através do método que nós utilizamos nós podemos galgar espaços vitoriosos em toda a área do nosso ministério seja ele na exposição do conhecimento bíblico teológico usando da ferramenta da homilética assim como da homilia para termos sucesso na nossa vida como expositores das escrituras sagradas fazendo com que o nosso sermão seja cada vez mais atraente e eficaz aguçando o olhar das pessoas para demonstrarmos o quanto nós através de um método podemos realmente alcançar os nossos objetivos todo mundo sabe que um método é uma grande peça fundamental do aprendizado para qualquer área que deseja ser grande método funciona se você fizer conforme o método sim e para fazer certo você precisa seguir um método comprovado e simples e se esse método é baseado na homilética onde você irá preparar de forma simples e ágil na verdade se você estiver com muita dificuldade de preparar o seu sermão e de não se sentir confortável para pregar da forma que deseja provavelmente você não esteja utilizando o método correto não é uma caixa cheia de truques nem um monte de técnicas pelo contrário é seguir sobre os passos que você deve dar na preparação do seu sermão e pregação e existe uma fórmula inteligente de se fazer isso e aqui vai primeiro passo você precisa conhecer as principais formas de sermões nenhum sermão pode ser construído se não for bem alicerçado eu estou falando em conhecer o sermão temático o sermão textual e o sermão expositivo com o tempo se você não tiver o seu alicerce a base do seu sermão bem definida você vai se perder no caminho entenda qual a forma do sermão como retirar ideias e como deve ser a conclusão o que é a ideia central do texto a ICT isso que leva para o segundo passo bases preliminares para o sermão expositivo conhecer as interpretações morfológica interpretação sintática interpretação contextual interpretação histórica interpretação segundo a analogia das escrituras você deve saber exatamente onde quer chegar e quais serão os passos que você dará para alcançar seus objetivos você deve estar preparado para realizar grandes feitos isso diariamente a sua preparação diária é que vai fazer você alcançar suas metas conhecendo as bases preliminares você é levado para o passo 3 também muito importante o passo 3 uma metodologia para o sermão expositivo isso se desenvolve através de um método e quais serão as etapas que você terá até chegar onde você quer chegar quando você sabe o que deve ser feito fica muito mais simples de se executar um plano de ação economizando seu tempo e eventuais investimentos você deve fazer isso de maneira simples e fácil onde você e todos os envolvidos entendam com estes três passos definidos você tem um método pronto para utilizar e para que seu método seja executado você precisa ir para o próximo passo o quarto passo agora é a hora de você terminar com o estilo pois com a homilética seu conhecimento vai para outro nível onde você estará preparado e será capaz de preparar seu sermão e preparar com intempidez é uma nova forma de pensar e agir onde você vai organizar suas ideias e atingir seus objetivos esses mesmos quatro passos do método me ajudaram a fortalecer diversos desafios que me foi posto no meu ministério e agora que você sabe o que fazer eu vou lhe mostrar exatamente como fazê-lo e agora eu estou dando a você uma rara oportunidade mas ela fica ainda melhor eu tenho um método onde ensino isso em passo a passo de forma organizada o preço normalmente desse treinamento é de cento e noventa e sete reais mas você pode tê-lo hoje por apenas um pagamento de noventa e sete reais isso mesmo você terá cinquenta e um por cento de desconto você poderá reivindicar sua cópia agora e ganhar mais de cem reais de desconto risco zero ou você ama ou você simplesmente deixa com desconto e a garantia ame ou deixe você não pode perder você tem o prazo de trinta dias desenvolver seu aprendizado bíblico fortalecer a sua vida cristã e preparar-se para tornar seu ministério excelente caso não seja para você então é só pedir a garantia e eu devolvo todo o seu investimento clique no botão abaixo deste vídeo e comece hoje mesmo assim que você pagar terá acesso imediato às aulas em uma área de membros exclusiva e poderá começar a preparar seu sermão hoje mesmo como eu acredito que poderá fazer uma grande diferença se você adquirir agora esse treinamento você também terá direito alguns bônus o primeiro bônus você receberá os 140 sermões de John Wesley valor do produto estimado de 47 reais o segundo bônus também você receberá 50 esboços de sermões prontos para serem pregados nos cultos semanais este valor do produto também está estimado em 27 reais e 90 centavos o terceiro bônus são as 50 curiosidades que você gostaria de saber sobre a bíblia por exemplo qual é o versículo mais longo da bíblia segundo lugar qual é o primeiro suicídio mencionado nas escrituras sagradas todas essas curiosidades você encontrará exatamente nessas 50 curiosidades que você gostaria de saber sobre a bíblia exatamente com suas respostas respectivas o valor deste produto estimado de 27 reais e 90 centavos o bônus 4 será exatamente a biblioteca do teólogo 100 livros indispensáveis para a biblioteca do cristão o valor de 97 reais o bônus 5 é o ebook introdução a teologia e o valor deste produto é de 19 reais o sexto bônus será exatamente o leitor de sermões e o valor estimado deste produto é de 57 reais e 90 centavos clique no botão abaixo deste vídeo e garanta por apenas 97 reais com este treinamento você verá seu ministério ser transformado e terá tudo para preparar e pregar um sermão impactante clique no botão abaixo deste vídeo e comece hoje mesmo